A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As semelhanças perturbadoras com o Massacre dos Senhacres Não é seguro lá fora, tiveram muitos assassinatos aqui Me conta, me conta tudo o que você viu, por favor Eles fizeram isso Eu sabia que este dia ia chegar Olá, Christopher Tudo é cheio dao? Vai teimar? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL